Pelo terceiro ano consecutivo, temos um estrangeiro como jogador mais valioso na NBA. Depois dos dois anos seguidos de Giannis Antetokounmpo como MVP, essa premiação agora ficou com o Sérvio Nicola Jokic. Dos 100 membros da mídia especializada com direito a voto, o Sérvio recebeu 91 votos para o primeiro lugar, 8 para o segundo e 1 para o terceiro. Além de ter sido melhor em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola do seu time, que teve a terceira campanha mais eficiente da Conferência Oeste, Nicola Jokic atuou em todos os 72 jogos que o Denver Nuggets fez na temporada regular. O que foi mais um diferencial perante seus concorrentes diretos, Stephen Curry e Joel Embiid, em um ano de pandemia, com um calendário reduzido e de quantidades inéditas de problemas físicos das principais estrelas da liga. E assim, Jokic trouxe de volta o prêmio de MVP para o time dos pivôs. É, porque fazia tempo, hein? A última vez que um cara da posição levou esse prêmio foi no ano de 2000, ou seja, mais de duas décadas atrás. Foi quando o Shaquille O'Neal levou a honraria pela primeira e única vez na sua carreira. Por isso, nada mais justo que conhecer um pouquinho da vida desse cara que esbanja técnica e carisma. Então, se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve, ativa as notificações e vem com a gente. Vem com a gente conhecer as 10 curiosidades sobre o mais novo MVP da NBA. A primeira curiosidade é que Nicola Iokic entrou para um seleto grupo de estrangeiros que venceram o prêmio de MVP. Ele é apenas o sexto cara que não nasceu nos Estados Unidos a vencer o prêmio. Antes dele, outros cinco, o grego Yanis Antetokounmpo, Steve Nash, que nasceu na África do Sul, Tim Duncan, que nasceu nas Ilhas Virgens, o nigeriano Hakim Olayun e o alemão Dirk Nowitzki. Ele também é a escolha mais distante no draft a vencer um prêmio de MVP. da 41ª escolha feita pelo Nuggets no draft de 2014, a MVP da NBA. Antes, esse recorde pertencia a Yanis Antetokounmpo e Steve Nash. Ambos foram selecionados na 15ª posição, mas Nicola Iokic se tornou o primeiro jogador escolhido na segunda rodada do draft a vencer o prêmio de MVP. Por falar em draft, Nicola Iokic estava dormindo quando foi selecionado pelo Denver Nuggets. Na noite do dia 26 de junho de 2014, fãs de basquete de todo mundo paravam na frente da TV para acompanhar o NBA Draft. E os jovens prospectos, todos os jovens prospectos, estavam ali ansiosos, aguardando para o seu nome aparecer selecionado por alguma equipe. Todos menos um. Como foi a 41ª escolha feita pelo Nuggets, a coisa demorou um pouco e nessa hora já era madrugada na série. E Nicola Iokic estava dormindo. Quando o seu nome apareceu na tela, o irmão dele tentou acordar ainda para avisar, meu querido, você está na NBA, mas ele não acordou. Ele só foi saber que a vida dele tinha mudado no dia seguinte. E pensar que esse caminho podia ter sido bem diferente, hein? Porque em 2014, depois de brilhar ali na Sérvia, ele estava prestes a assinar um contrato de dois anos com o Barcelona. Acontece que ele fez o pior jogo da vida dele justamente quando dois olheiros do Barça estavam lá acompanhando a partida para avaliar o Iokic e assinar esse contrato de dois anos. Quem assistiu os relatos dessa partida falam aí que ele não acertou absolutamente nada, não conseguia nem se movimentar em quadra. Um ano depois, ele vestia a camisa do Denver Nuggets na NBA. E foi lá em Denver que ele ganhou o apelido de The Joker, ou Coringa. Mas você deve se perguntar por que Coringa? Se ele não parece nenhum ator que interpretou o vilão do Batman nos filmes? Também não parece o desenho dos quadrinhos? Por que Joker? Esse apelido nasceu com um veterano dos Nuggets na época, que era o Mike Miller, que não conseguia pronunciar Iokic. Iokic. E aí, para facilitar, inventou o apelido. Joker. E ficou por isso mesmo. Ele tem dois irmãos mais velhos, o Nemanja e o Strahinja. E foram eles os responsáveis por apresentar o basquete ao jovem Nicola. O Strahinja chegou a jogar basquete na Sérvia e o Nemanja atuou no basquete universitário. Ele jogou no college. Ele atuou pela Universidade de Detroit, Mercy. Porém, há quem diga que o desempenho dele nos jogos não era tão bom quanto o desempenho dele nas festas. E lá nos Estados Unidos, esse irmão dele chegou a morar junto com o Darko Miletic, considerado uma das piores escolhas na história do draft. Acontece que ele foi a segunda escolha do draft de 2003, que é considerado um dos maiores drafts da história. Está aí entre os maiores drafts da história da NBA. A primeira escolha naquele ano foi o LeBron James. A segunda foi o Darko Miletic, que ficou à frente de caras, por exemplo, como o Chris Bosh, Carmelo Anthony, do Anu Wade e depois, bom, a gente pode fazer um outro vídeo aqui falando de Darko Miletic. Vem cá, você acha que você bebe muito refri? O Nicola Jokic já revelou em algumas entrevistas que na Sérvia bebia mais de 3 litros de Coca-Cola por dia. É, e essa história só mudou quando ele vem para a NBA e aí entra num regime alimentar e cortou o refri. E você sabe quantos anos tinha o pequeno? Que não era tão pequeno assim? Nicola Jokic, quando ele conheceu de fato a NBA, essa liga, de onde ele se tornaria o jogador mais valioso anos depois? 15 aninhos. 15 aninhos o Nicola Jokic tinha quando começou de fato a ver alguma coisa da NBA. Isso porque ele já disse também em algumas entrevistas que quando era pequeno acompanhava só o basquete do seu país, só o basquete da Sérvia, porque os jogos da NBA passavam de madrugada lá. E aí só em 2010, quando ele tinha 15 anos, que o YouTube, essa plataforma aqui, chegou na Sérvia e aí ele pôde acompanhar os jogos da NBA, os lances da NBA e aí elegeu 3 caras que ele gostava muito de ficar pesquisando e assistindo os vídeos. Michael Jordan, Magic Johnson e Raquinho Laí. Todo mundo tem um hobby, né? Uns gostam de ler, outros gostam de ouvir música, uns gostam de assistir NBA, assistir o live e o PSC é top BX. Gosto muito dessa parte, hein? Enfim, mas o hobby do mais novo MVP da NBA, que nasceu num povoado na Sérvia, é um pouco diferente. É isso aí, Nicola Jokic, um apaixonado por cavalos e corridas e tudo mais. Não fosse uma estrela do basquete mundial, seria o nosso Joker um jockey. E pra fechar, uma curiosidade que vai mexer com o coração daquele esquema, um basquete, né? Há dois anos, Kobe Bryant lançou o desafio pro Joker, pro Nicola Jokic, pra ele se tornar MVP da NBA. Ele consegue isso nessa temporada, se torna o jogador mais valioso da liga, sendo o primeiro a levar o prêmio, a ser MVP, tendo atuado todos os jogos da temporada regular, desde Kobe Bryant, em 2008. É isso aí, galerinha. Conhecemos um pouco, um pouco da história de Nicola Jokic, o MVP da temporada da NBA. Se você lembra de alguma outra curiosidade que quer compartilhar, deixa aí nos comentários. Não esquece, se você curtiu o vídeo, de deixar o seu like também. E se você não tá inscrito no canal ainda, já se inscreve, ativa as notificações e vem com a gente. Vem com a gente, porque a programação tem três lives diárias, mais os vídeos especiais como esse aqui que você tá assistindo, beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima.